Opa! E aí véi! Beleza! Que contente! Mas que mal, eu não sou contente, infelizmente. E bem, o que que eu vou fazer nesse vídeo hoje? Se vocês puderem ver no título aqui embaixo, eu vou meio que mostrar a diferença entre um mangá japonês e um mangá brasileiro. Isso mesmo, olha só que beleza, né? E bem, o mangá dessa vez é... Tu la viu? Olha só que belezinha, né? Logo, esse aqui é a versão japonesa. A brasileira aqui, ó. JVC, Pink, não sei o que é isso, né? Aqui, e aqui, a versão japonesa da Jump Comics. Bem, vamos ver a diferença dele agora. E na cara também a diferença, né? Logo no começo. Olha o tamanho de um e o tamanho de outro. A brasileira é muito maior que a japonesa. Como vocês puderam perceber aqui. E atrás aqui, atrás dessa capa da versão brasileira, sabe o que tem? A mesma coisa. Ela também tem a mesma imagem. Né? Mas a versão japonesa é muito mais especial, sabe por quê? Porque tem isso aqui, ó. Ó. É diferente, ó. Aqui é pra essa capa, né? Vai mal. E aqui, né? Que tá falando aqui do preço, né? Na verdade aqui. Eu peguei exatamente 108 ienes. Isso aqui. Ó. Aqui tem umas coisas escritas aqui que eu... Que eu não sei traduzir, né? Ó. Não sei traduzir isso aqui. Desculpe, tá? Eu não sei traduzir, tá? Bem, vamos ver por dentro agora. Vamos ver a diferença aqui por dentro. Caso de nada, né? Vamos ver. A brasileira. Vamos ver. Bem, no começo. Desseminho. ali atrás. Aqui no começo nós temos quem? O Kenton, que é o desenhista. Desenhou. Vamos enganar, né? E a Saki, que é quem criou a história. Deve desenharam a bata a história. A boneca japonesa, a boneca japonesa também é o oposto, ele está um na frente e um atrás os dois estão aqui ó, aqui eu desenho esse aqui na mão e a escritora, né? Bem pessoal, tem uma diferença entre esses aqui e a versão brasileira, sabe por que? Olha o que a japonesa faz ó, isso aqui é uma capa, olha aqui, isso aqui é uma capa Só vou pôr esse aqui ó, isso aqui que é mangá tá, isso aqui é mangá, aquilo ali não é mangá, isso aqui que é mangá, ó, vocês podem ver aqui, é japonês bonitinho, deixa pegar uma porta aqui em japonês também, mas tem muitas paus aqui, tá vendo até japonês? A luz não ajuda né, desculpa, a luz não ajuda, é japonês, ah mas você só tem esse volume? Ah então não dá pra descobrir se é japonês de verdade, então vou te mostrar o outro, aqui ó, volume 2, provavelmente japonês, e essa aqui é interessante, eu também tenho o volume 2 brasileiro, ó, eu também tenho a mesma coisa, tem essa capinha aqui, vocês tem essa capinha ali, como é que é dessa teta? Opa! E aí? Beleza? Não, aqui ó, eu tenho que entrar aí pra vocês aqui ó, beleza, ó, a luz não ajuda, né? Obrigado Luiz por ter censurado, aí, e bem, olha só que legal aí, vamos ver outra diferença aqui do mangá, se eu pegar aqui o volume 2? Vamos ver o que que tem atrás, o último, porque normalmente tem o seu, patrocínio, vem falando aqui, de um outro mangá, vamos ver, é, esse aqui não tem, felizmente não tem, eu acho que no volume tem, não sei, deixa eu ver aqui, é, o volume também não tem, normalmente é assim né, quando o editor quer vender mais um, ela pode tipo pegar aqui atrás, tipo, tem outro ali que tá pegando do Yu Yu Hakusho, né? Mas não tem, agora eu não vi a japonesa, a japonesa não tem nada atrás, ó, só falando aqui de, de, não sei o que tá escrito aqui, ó, olha aqui ó, esse aqui é do Black Cat, olha só a Yami aqui ó, esse aqui é Yami, e ela tem um Black Cat, olha que belezinha, vamos pegar essa capa aqui, tá nessa capa aqui do Black Cat, então, vamos abrir ela, exatamente aqui ó, aqui tá falando de todos os mangás da Jump, vamos ver se você identificar um, bem, no topo de todos, está One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, Death Note, Alguma coisa dela né, Reborn D.Greyman Tlaju Overtime Não sei se isso é mangá Dragon Ball Slendank Ó, Slendank é bom, Slendank é legal Tem um monte de seguida japonesa que eu não sei o que é Claymore Não sei o que é Claymore Nora Goahead Bastard Bastard Steel Ball Run Steel Ball Run pra quem não sabe é De Jonah Kimmel Nabokan Tipo a continuação né O outro universo de Jonah E O resto eu não consigo identificar né, desculpe, mas tá aqui ó Bonitinho ó A luz não ajuda até, me desculpe ó Tá aqui ó Luz De qualquer forma tá aqui ó Bem, aqui esses números aqui eu não faço ideia do que seja tá Eu não sei o que que é Realmente não sei Ó, se você acessar esse site aqui ó, pode acessar ó É Htp Dois pontos www.s Traço Manga, que não tem acento Manga.net Basta Onde tá Onde tá Veja Onde tá Tuba Fica mais ou menos uns R$3,00 e pouquinho Então significa que esse daqui mais volume 2 Deu um total R$6,00 e pouco Nossa, olha só R$6,00 Dois mangás Sabe o que é dois mangás? Isso aqui, ó Enquanto no Brasil, o volume 1 Está custando aproximadamente R$13,50 Esse volume 1 aqui, R$13,50 Enquanto um só desse daqui, R$3,00 Brasil, Brasil Eu não tenho culpa Isso aqui é Japão, porque eu li é Brasil Tá errado, né? Agora, como é que eu boto esse papo aqui? Ah, eu tenho que botar assim, normalmente assim? Não, né? Vai ficar estranho O que você vai fazer assim, ó Se você pega essa aba aqui, tá vendo essa aba aqui? E você pega esse tipo de marcador aqui, ó Tipo de marcador Aí você vem aqui, vira ele Encaixa aqui, ó Atrás é a mesma coisa Aqui, ó Opa, já bugou o negócio Eu não posso rasgar, meu precioso Aí pronto E está normal o mangá Que maravilha, hein? Tudo certo com o marcador, tá? Porque não sabe Não, pessoal, é isso Isso é a diferença do mangá brasileiro E o mangá japonês Aqui, ó Olha a diferença que bonita, ó Então, se gostou Não esqueça de deixar seu like favorito Porque isso vai ajudar muito A divulgação no vídeo Enquanto eu vou arrumar esse negócio aqui, né? Porque, né? É raro É raro As coisas que eu tinha dito mesmo Ah Se inscreve Deixe seu like Olha que belezinha, né? Se pegar os dois aqui Vem cá bonito Aqui, ó Aqui, ó Deixe seu like Favorito se inscreve Obrigado por ter me visto E Adeus Transcrição e Legendas Pedro Negri